Não atire, senhor Buscapé. Sou eu, Heitor Seroula. Eu lhe trouxe um telegrama. Desculpe o mau jeito. É um telegrama daquele seu primo Juca, um homem. Ele disse que veio visitar a gente por uns dias. Primo Juca é aquele que o senhor nunca viu, não é mesmo, pai? Eu nunca pôs meus olhos nele. Eu vou ficar satisfeito depois que entregarmos goros, o homem fera ao circo. É, ele é muito mau. Vou dizer uma verdade pra você, Zé. Você quer ficar limpinho pra receber seu primo, não é não? Oi, Tinho, Zé. Tu tá mais bonito que parar choque de caminhão. Mas, parentinho, só dá trabalho mesmo. Vamos ver o que vai seguir, Zé. Né, seu primo Juca. Entra, Juca. Mas é o primo Juca mesmo. Os traços da família não dá pra confundir. Alô, primo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.